Há um mundo novo lá fora, vindo me encontrar, tudo está me esperando agora, não dá mais pra parar, se eu não sonhar, se eu não tentar, como saber onde chegar? Pode haver desafios, sei que eu vou lutar, pode haver rios e mares bravios, sei que vou navegar, se eu não sonhar, se eu não tentar, como saber onde chegar? Livre e solto no ar, um sol sorrindo pra mim, o que pode haver além dos telhados, das nuvens e do horizonte, eu vou voar pro outro lado do céu, pra uma estrela distante, viver uma aventura emocionante, beijo! Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!